Aqui do historiador Marco Vila, ele faz uma grave acusação aqui de um possível golpe nessa eleição 2022, né? E o Bolsonaro já tá vendo que o Lula tá bem nas pesquisas e ele já tá admitindo que poderá ser derrotado e não vai admitir que o Lula seja eleito, né? E veja o que ele falou aqui, depois vou comentar o resto do vídeo, veja. Entre os poderes e nós estamos caminhando para uma ditadura, só não vê quem não quer ver. Ou é muito ingênuo. E a ingenuidade, diz o Grant Green, no final do Americano Tranquilo, é uma forma de insanidade. No dia 19 de abril, por exemplo, um dia do exército, ele claramente fez um discurso golpista. E alguns, algumas polianas, acharam que não, que era um recuo no dia 19, eu dizendo o contrário. Por outro lado, dois dias depois, no dia 21 de abril, teve aquele ato pavoroso do Bolsonaro. E agora, reafirmando nessa campanha eleitoral antecipada, desculpem o que ele está fazendo, e é golpe, ou seja, nós criamos cinco instâncias no Brasil. Tem a primeira instância no judiciário, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta é o Bolsonaro. É um discurso golpista, claramente golpista, e a resposta da sociedade até o momento é extremamente tímida. Nós estamos num golpe ditatorial homeopático. Não é aqueles tradicionais da América Latina, em que se resolvia em dois dias o golpe. Esse ele está gradualmente minando as instituições, o executivo se sobrepondo aos outros poderes, e hoje sequer não sabemos se teremos eleições em outubro. Ou, no máximo, se teremos eleições ao estilo chavista. É esse o retrato atual de agressões aos poderes constituintes, violando a lei eleitoral porque o TSE teria de agir, se agir, deverá agir. Ele não vai também cumprir, e ele já disse, claro, que só cumpre decisão judicial que o agrade. Isso o que que é? É ditadura. Nossa, você acha que está nessa gravidade, Vila, de repente não ter eleições em outubro? Você acha que está nesse nível de gravidade a crise do Palácio com o Supremo? Olha, eu falei, nos anos 70, final de 60, início dos anos 60, surgiu a interpretação de texto. Ele falou no dia 19 de abril, fez um discurso pavoroso, e eu li, em todo lugar, as pessoas achando que o discurso era excelente, que ele tinha dado um passo atrás. Aí eu li o discurso, falei, mas ele está dizendo o oposto. Dois dias depois, ele reafirmou o que tinha dito no dia 19. Aí algumas polianas acordaram, mas tem polianas que estão ainda achando que está tudo bem. Agora, hoje, em Ribeirão Preto, fazendo campanha antecipada, ele chegou a afirmar que não vai cumprir decisão do Supremo Tribunal sobre o marco temporal, que é uma outra questão das terras indígenas. É um dos embates que ele tem travado desde o início do governo. E as pessoas vão achando que é normal. Ou seja, nós estamos num momento que ele descumpre a todo momento a Constituição, ataca os outros poderes, vai voltar a atacar a urna eletrônica, o Tribunal Supremo Eleitoral, e vai criar uma situação, e nós estamos no final de abril, a eleição ainda nós temos aí cerca de cinco meses, vai criar uma tensão muito grande, se é que nós vamos chegar a um processo eleitoral normal, tranquilo, em 2 de outubro. Nesse cenário de hoje, pode tirar o cavalo da chuva. Dificilmente teremos eleições. A declaração do ministro da Defesa é gravíssima. É gravíssima. As pessoas estão levando como se fosse algo normal. Eu não sei se é o clima de carnaval, tem gente ainda que não acordou. A situação é muito grave, e o que me chama a atenção é o silêncio dos partidos políticos, do Estado Civil, especialmente o silêncio do PT. O PT acha que, ficando quieto, garante as eleições. Ele não entendeu que, ficando quieto, não haverá eleição. Então, é gravíssimo aí o que ele está falando, né? Que poderá não ter eleições, que o Bolsonaro já está começando a mexer os pauzinhos aí, de um possível golpe de Estado aí. Porque ele já sabe que vai perder eleições, então ele não quer perder eleições, né? Aí, por fogo no país aí, principalmente conflitos aí, contra as instituições aí. O opositor está muito quieto, não estão protestando, né? E o Brasil está cada vez ficando pior a vida do brasileiro. E ele não vai admitir a derrota, ele vai querer o poder ali, por que custo? Os seus radicais ali, os seus militantes, que são agressivos, né? Contra os opositores, e segundo o Marco Vila aí, está falando aqui, poderá, o país poderá ser ingovernável, né? Porque o Bolsonaro não vai admitir as derrotas, ele está querendo poder a qualquer custo e manter sigilo lá, os seus esquemas lá de corrupção. Sigilo de 100 anos aí, para proteger as suas famílias e seus chegados. Você vê que ele está, pois tem duto ali com o Daniel Silveira, né? Que começou a atacar as instituições, vai lá invadir o Congresso. Então, além de não governar, além dele não governar, ainda fica tendo uns atritos com as instituições, principalmente conflitos com as instituições, com o STF. Então, o país será ingovernável, e infelizmente, dificilmente, esses conflitos de ódio entre direita e esquerda, a tendência é aumentar aí, e poderá, que nem estou vendo aqui, observando, que uma possível vitória dos dois ali, do Lula ou do Bolsonaro, o país será ingovernável. Que o Bolsonaro não vai demitir a vitória do Lula, e o Lula também não vai demitir que o Bolsonaro entra no poder, a força aí, contra a vontade da população. E na pesquisa está indicando que a população quer o Lula. Aí os bolsominos acham que não, os bolsominos têm muita sintonia nas redes sociais. Eles montaram uma equipe, eles colocaram milhões de pessoas ali nas redes sociais, mas ali o Bolsonaro tem seguidores fanáticos, principalmente jovens, né? Que seguem redes sociais, eles são muito fortes ali nas redes sociais. Deu a impressão que o Bolsonaro é imbatível nas redes sociais, mas ali é tudo já combinado, né? Que nem o presidente, ele cria ali, o partido, o governo cria uns militantes ali, fanáticos. Que nem igreja, é fiéis, né? É fiéis e igreja, é uma coisa que é fiéis e igreja. Talvez domina as redes sociais, Talvez tem milhões ali nas redes sociais, eles juntam os milhões ali, ficam na internet, né? Que nem vejo, falava pra vocês, o brasileiro não gosta de política, né? Muita boa parte dos brasileiros, eles têm que entender que boa parte dos brasileiros não preocupam mais com o seu trabalho, com a sua vida normal, né? Eles não preocupam, é poucos que gostam de política. Então tem uns fanáticos que ficam em redes sociais e atacam as páginas dos opositores ali. Muito forte, né? Porque eles são tudo combinados, são tudo ali unidos, né? Então você cria uma equipe de militantes ali, seguidores de redes sociais, fanáticos. Aqui na minha região tem bastante jovens que são fanáticos ao Bolsonaro, mas eles não veem a realidade que o país está atravessando, né? O governo não governa e fica só arrumando atritos. Virou aquelas brigas de futebol, né? Entre Curitias e Palmeiras, nem faz, nem Curitias e Palmeiras faz isso, né? Mas só que uns são inimigos dos outros. O que vai acontecer no Brasil é... Quem tiver ideias diferentes, como um petista e um bolsonarista, são inimigos. E na política não é assim. Na política a gente tem que discutir ideias. Cada... 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 É... Direita e esquerda. Comunismo... Então cada um tem a sua narrativa, mas tem que respeitar, né? Você viu o Gerardo Alckmin, era inimigo do Lula. Eu até gostei da atitude do Lula, né? Porque ninguém... Não, a política pode ser inimigo do outro. E corrupção sempre vai ter na política. Mas tem jeito, não é? E o que o Bolsonaro está fazendo é mais grave que o Lula, né? Porque o Lula ainda respeitou a instituição e foi até preso, né? Agora, não sei se ele foi preso injustamente ou corrupção. Tem que analisar bem mesmo o caso dele. Eu não jogo ninguém. Eu também não jogo o Bolsonaro. O Bolsonaro, mas... É... O perspetista, os bolsonaristas, eles têm que entender e respeitar as suas opiniões, né? Não ficar atacando, agredindo cada um, visões do outro, né? Então o Brasil virou esses conflitos, essa polarização que está prejudicando o país. E o país sem rumo, né? E o povo, a única alternativa para a população é procurar um candidato que não está nos conflitos entre lulismo e bolsonarismo, né? Por um candidato ali que é diferente para tentar ver se minimiza esses conflitos de ódio, né? É a única alternativa. E o brasileiro parar de ficar defendendo o político. O brasileiro não pode ficar defendendo o político, nem Lula, nem Bolsonaro. O brasileiro, ele tem que cobrar os políticos. Você votou num político ali, você tem que exigir dele cobrar. O que é a função do brasileiro? É que nem esses altos preços que estão agora. É cobrar o governo. Fazer manifestação para baixar os preços. Agora, eu muito preocupo com o Daniel Silveira, com os pessoalzinhos do Bolsonaro lá, com esses bolsonaristas fanáticos. Eles preocupam mais com o Daniel Silveira que com os altos preços. O brasileiro tem que cobrar o Bolsonaro. Falaram, vamos fazer manifestação para baixar esses preços, que ninguém aguenta mais, né? Não, fica só defendendo, indo contra o PT, contra isso aqui, mas eles usam o PT só para desviar a atenção desse radicalismo. O que mais faz barulho é os bolsonaristas, os petistas, porque nem o Marco Vila falou, eles estão todos calados, né? Os petistas estão calados. Então, poderá ter um possível golpe, né? Na eleição aí, não poderá ter eleição, segundo o Marco Vila, né? Então, é gravíssimo aí que o Marco Vila se falou, falou aí no celular aí, né? Então, é gravíssimo aí que falou no site da UOL, né? Então, é complicada aí a situação do Brasil. Muito obrigado a todos aí e um bom dia a todos.